Boa tarde, bem-vindo ao evento Pesquisa em Foco Desafios Metodológicos no Estudo de História Antiga e Medieval. Eu sou Sérgio Alberto Feldman, coordenador do Letames de Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou graduado na Universidade de Tel Aviv, fiz meu mestrado na USP e fiz o meu doutorado na Universidade Federal do Paraná. Eu já fiz alguns estágios pós-doutorais em outros países, eu tive no Conselho Superior de Investigações Científicas em Madrid, eu estive na Universidade Hebraica de Jerusalém, eu estive na Ecole d'Otitude de Ciência Social em Paris e recentemente fiz um breguíssimo estágio na Harper's University em New Jersey. O Letames é um laboratório pequeno criado recentemente e se localiza na Universidade Federal do Espírito Rio Santo e está acoplado ao programa de pós-graduação em História Social das Relações Políticas. E nós estamos muito felizes em estar participando do evento do Labora, colaborando, fazendo juntos, tá? E sentindo essa relação afetiva, calorosa que existe entre nós. Olá, o Labora é um laboratório multidisciplinar dedicado ao estudo de temas transversais. Partindo do escopo cronológico da Idade Média, as investigações a que nos dedicamos podem avançar ou recuar no tempo e, ao mesmo tempo, expandir-se pelos territórios, tanto geográficos quanto culturais. Um dos pressupostos para essa dinâmica são os perfis de nossos membros e colaboradores, cujos temas e objetos transcendem o campo e a prática da história e transbordam para aspectos, ao mesmo tempo, múltiplos e singulares da sociedade, da produção humana. Cultura material, literatura, filosofia da história, antropologia da cultura, enfim, a variedade do diálogo com os campos do conhecimento nos fornece valiosas oportunidades para reflexão metodológica. Este evento reflete muito dessa perspectiva e desse esforço. Repensar o nosso campo do conhecimento e as nossas práticas de pesquisa. Agradeço imenso aos meus queridos e preciosos do Labora e do Letames, irmãos na vida acadêmica, que são os idealizadores e produtores deste evento. E convido todos a juntarem-se a nós. Muito obrigada. Boa noite a todos. De forma mais especial, gostaria de dar boa noite para as colegas, para a Natália, para a Laura e para a Renata, que contribuíram com suas comunicações no nosso evento. Pesquisa em Foco, desafios metodológicos nos estudos de história antiga e medieval. Uma parceria do laboratório da USP, o Labora, com o laboratório Letames, aqui do Espírito Santo. Inicialmente, Renata, Laura e Natália, eu vou fazer uma questão mais genérica para vocês poderem deixar os colegas que estamos acompanhando um pouco mais a par, mais familiarizados com as pesquisas respectivas de vocês. A questão que eu gostaria de fazer é a seguinte, como se deu o acesso à fonte? O acesso à fonte que vocês trabalharam para desenvolver esta comunicação? Foi tranquilo? Vocês tiveram alguma dificuldade? Essa documentação, ela está em português arcaico, me parece? É isso? As colegas trabalham com Gil Vicente, com Rui Pina, no caso da Natália. Foi tranquilo o acesso a essas fontes? Como é que é que vocês estão encarando esse desafio de decifrar documentos que foram produzidos há tanto tempo? Vocês possuem uma edição crítica? É uma pergunta mais genérica, para vocês comentarem um pouco sobre a fonte que vocês têm em mãos, a principal fonte que vocês têm em mãos, e, eventualmente, comentar também sobre o autor que as produziu. Enfim, não vou me alongar muito, eu passo a palavra, já de imediato, para a Natália. Vamos seguir a ordem, aliás, peço perdão. Seguindo a ordem, eu vou passar a palavra para a Renata, Renata Mendes, para poder responder essa questão. Por favor, Renata. Bem, boa noite. Sobre a fonte, nós trabalhamos com, no caso, a versão impressa da compilação de 1562, porque tem uma outra versão, que é a versão de 1586, e essa versão não é a versão facsímile. Embora exista a versão facsímile, a gente trabalha com a versão transcrita, no caso, pelo José Camões, que foi essa versão mais recente das obras de Vicente, que está na coleção As Obras de Vicente, do José Camões, de 2002. Então, a gente trabalha com essa fonte, desde a iniciação científica, que nos veio a partir da nossa própria orientadora, que pediu, no projeto universal, ela pediu esse livro, então, ela tem toda a coleção. Então, a gente não teve tanta dificuldade de ter acesso a essa documentação. Então, temos essa versão impressa, que facilita muito a nossa análise, por não ser essa versão em facsímile. Eles têm, claro, os organizadores também disponibilizaram a versão em facsímile, mas, por questão mesmo de facilidade, de mesmo de interpretação, a gente utiliza essa versão que foi transcrita da compilação de 1562. Ótimo, Renata. Obrigado pela resposta. Eu vou passar agora a palavra. Boa noite. Como a Renata também estuda o Gil Vicente, as obras de Gil Vicente, eu estudo as obras de devoção dele, algumas obras, tanto os Altos da Barca, que é uma triologia, ou da Barca do Inferno, da Glória e do Purgatório. Como a Renata já mencionou, a gente trabalha com as obras do José de Camões, traduzidas pelo José de Camões, e a gente teve essa facilidade, porque eu sou também orientando a professora Adriana Zirer, mas a gente está avançando também nessa questão de conseguir trabalhar também com essa fonte mais aprofundada, com outras obras de Gil Vicente. Bem, eu trabalhei mais com as obras do Rui de Pina, que é um dos cronistas régios em Portugal. Ele é aproximadamente contemporâneo também do Gil Vicente, ele atuou já no final na corte de Dom João II, e mais na corte de Dom Manuel, que é quando ele se torna, de fato, cronista régio. E as versões que eu utilizei das crônicas são versões já do início do século XX, disponíveis digitalizadas na Biblioteca Nacional de Portugal. É uma versão de 1904, 1914, das crônicas da Academia Portuguesa de História. E também eu confrontei com algumas outras versões, por exemplo, a crônica de Dom Duarte, uma versão, já uma edição dos anos 60, dirigida pelo Antônio Borges Coelho, que tem um estudo crítico dele. Então, e eu tenho esse volume impresso, então consegui confrontar. E para as outras fontes que eu utilizei, como os testamentos, régios, e as obras do Dom Duarte, eu tenho também impressas, edições, no caso do livro dos conselhos, é uma edição da Casa da Moeda, dos anos 80, e do Leal Conselheiro, a edição do Joseph Pio, se não me engano, de 1942. Esses eu tenho impressas. E os testamentos e outras fontes, eu também recorri a essas compilações documentais, tipo o Monumento em Recina, que tem bastante esse tipo de documentação. Basicamente foi isso. Ótimo, ótimo. Obrigado pelas respostas. Vou fazer agora uma questão particular para cada uma das colegas. Vou fazer inicialmente para a Renata. Renata, em dado momento da sua fala, você disse que a sátira era usada como uma forma de punição, como um modo de punir. A sátira, a ironia, como uma forma de punir aqueles comportamentos tidos como desviantes. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre o uso do cômico, da sátira, como forma de punição. Bem, a sátira, a gente coloca como um dos principais elementos que o Gil Vicente utiliza para, de certa maneira, consertar os comportamentos, ou tentar consertar os comportamentos daqueles que não estavam seguindo a doutrina cristã. E, seguindo também a linha do José Augusto Cardoso Bernardes, a gente toma a sátira como esse meio pelo qual o Gil Vicente utilizava o riso, a ironia, de certa maneira, para defender o projeto pedagógico dele. Então, nesse projeto pedagógico, não só a defesa de determinados comportamentos ideais, a partir do modelo mariano, eram colocados, mas também a crítica a comportamentos desviantes, ou seja, aqueles comportamentos que, segundo o autor, estavam, definiu esse mundo às avessas, esse mundo de cara atrás, esse mundo que estava totalmente regredindo aos padrões comportamentais que ele defendia. Então, quando a gente coloca a fala sobre a sátira, a gente acaba entendendo que não tem como, de certa maneira, entender as peças de Gil Vicente, embora a sátira não seja algo que em todas as peças vai ter, mas é típico de algumas obras, como, por exemplo, as farsas, principalmente nas farsas, nesse gênero, que há a sátira. Mas a gente entende que não tem como entender, de certa maneira, o conjunto da obra de Gil Vicente, a compilação enquanto conjunto, enquanto projeto, sem entender que a sátira, ela, vamos dizer assim, sem entender que a sátira, ela é parte desse projeto, ela é parte dos ideais que o Gil Vicente está defendendo de mundo, de sociedade, porque ele acaba apresentando uma visão dual do mundo, de um mundo que, vamos dizer assim, do mundo vicioso e do mundo virtuoso. O virtuoso é o que ele defende, o vicioso é o que ele constata na sociedade em que ele está vivendo. Então, para fazer com que aqueles que estão desviando da regra sigam, vamos dizer assim, aquilo que ele considera correto, ele acaba utilizando de personagens que fazem rir o público, mas, no fundo, aquele riso é uma forma que aquelas pessoas... adquirindo um caráter diferente do riso que era condenado pela igreja. Então, o riso para Gil Vicente é uma forma de punição, não é para divertir apenas, porque alguns tomam as obras de Gil Vicente, principalmente as faças, enquanto algo muito mais de divertimento, algo jocoso, que estava ali só para distrair os reis, porque a sua maioria eram representadas na corte, mas a gente entende de que não era só rir. As obras, as peças, elas acabavam tendo um caráter também de defender determinados padrões e acabava que a sátira servia como esse meio pelo qual Gil Vicente utilizava para punir esses comportamentos que eram desviantes da norma. É isso. Ótimo, Renata. Obrigado pelos esclarecimentos. A próxima questão eu gostaria de fazer para a Natália. Natália, logo no início da sua fala você esboça uma diferenciação entre rituais e ritos, acho bem interessante essas questões que envolvem a antropologia, que você explicou de forma muito instigante, muito interessante mesmo. Aí você fala da importância dos rituais como elementos de legitimação, correto? aí você também acaba citando o João I, que ele é ilegítimo, você coloca dessa forma, e depois você faz uma menção ao Dom Manuel, já no segundo ramo da dinastia, como você fala, e há um esforço por parte dele de normatização como uma forma de se legitimar na condição de monarca. Acho que é mais ou menos isso que eu consegui compreender. Se eu estiver errado, em algum momento você pode tranquilamente corrigir. Eu gostaria que você falasse um pouco, então, sobre essa situação, sobre essa relação entre ritos e legitimação, e se você pudesse comentar também um pouquinho sobre a quebra de escudos, que é o rito que você cita, explicar um pouco o que é, será muito interessante. Bom, então, na pesquisa, como eu abordei no vídeo, eu me concentrei mais nesses primeiros quatro reinados da dinastia de Avis, a partir de Dom João I até Dom João II, e acabo, de certa forma, citando o Dom Manuel também, muito mais por contraste em relação a essa que eu chamo de primeira fase da dinastia. Bom, então, Dom João I, ele era filho, Bastardo, de Dom Pedro, que foi o penúltimo rei da primeira dinastia portuguesa, e naquele momento de interregno em Portugal, aquele momento de guerra civil, após a morte de Dom Fernando, ele é um dos vários nomes que surgem para assumirem o trono, já que havia a questão em relação a Dona Beatriz, filha de Dom Fernando, que era casada com o rei castelhano, Dom Juan, né? João também. Então, houve esse momento de guerra civil entre Portugal e Castela, e graças à argumentação de um jurista do reino, o João das Regras, após alguns conflitos, numa reunião de cortes, chega-se ao consenso entre os nobres do reino de que o nome de Dom João era o mais indicado entre os que surgiram, né? E apesar, e a própria Dona Beatriz, ela carregava meio que esse, havia uma espécie de boato de que ela não era filha desde o tipo de Dom Fernando, e sua mãe havia traído o marido, enfim. E esse é até um dos argumentos que o João das Regras, esse jurista, utiliza. Mas, Dom João também, nesse momento, ele já era considerado o regedor, ele defensor do reino, teve uma atuação importante, alguns conflitos com Castela. Então, tudo isso são fatores que vieram a se somar, né? Para a escolha desse nome, e ele era o mestre de uma ordem militar, a ordem de aviso, bastante importante no reino nesse momento. E contou com o apoio de vários setores, inclusive da igreja. Então, é um nome que surge, mas nessa necessidade de, ainda, de conflito com Castela, né? Porque o rei castelhano continua ainda algumas incursões com esse objetivo de conseguir fazer uma fusão com o reino português por algum tempo. E, nesse mote, vamos, assim, ao longo do início, né? Do reinado de Dom João I, até que se celebram as pazes com Castela e que alguns historiadores consideram que é um momento que Portugal decide mesmo partir para as navegações. E aí, ocorre a esplanda. Para a pesquisa, eu considerei que havia várias, várias estratégias, foram desenvolvidas por essa dinastia a partir de Dom João I e Dom Duarte para se manterem no poder, para se legitimarem no poder. E essa que eu estudei na dissertação foi o uso desses ritos fúnebres que ganham uma grande dimensão de participação popular pelo que indicam as fontes escritas e o projeto de constituição de um ponteão régio que é o Mosteiro da Batalha que na comunicação eu acabei não abordando muito, mas na dissertação eu abordo também que é um projeto iniciado por Dom João I e continuado por seus descendentes. Mas, assim, ao longo de toda a dinastia também, além dessa questão da legitimidade, a própria continuidade é um aspecto que está sempre em jogo porque a mortalidade infantil é muito grande. Eu consegui verificar que de Dom João I até Dom Manoel esses monarcas todos tiveram filhos que morreram precocemente os primeiros filhos seriam os primogênitos eles morrem de todos esses monarcas a mortalidade infantil era muito grande então sempre havia essa questão. E Dom João II o único filho legítimo que ele tem que é Dom Afonso acaba morrendo por volta de 17 anos ele já tinha casado com a filha dos reis católicos mas não tinha ainda gerado um descendente. então ele falece precocemente Dom João II tem um filho bastardo Dom Jorge mas em um ponto um tanto polêmico e o Rui de Pina parece alguma participação nisso ele indica em seu testamento Dom Manuel que era seu primo cunhado parente um pouco distante digamos assim como o sucessor então na pesquisa eu falo também dessa importância que o testamento rege adquire para indicação do sucessor e herdeiro do reino e como foi fundamental para o ingresso do Dom Manuel na dinastia como o rei sucessor de Dom João II então basicamente é isso sempre essas questões de disputas entre os próprios reinos da península e particularmente com Castela são bastante importantes para essas questões de legitimidade e constituição de alguns nomes e para a continuidade dinástica então eu percebi na pesquisa que os ditos funerários foram uma dessas estratégias utilizadas para legitimação da dinastia e você perguntou sobre a quebra dos escudos então a Rita Costa Gomes fala que inicialmente nesse período ela ainda não pode ser considerada uma cerimônia eu também encontrei uma fonte que é um alvará de Dom Duarte de 1438 indicando ele não indica como a cerimônia deve ser realizada ele apenas indica o local a data ela deve ser feita até dia tal do mês para a Évora então a normatização mesmo ocorre em 1502 quando o Manuel no outro alvará regio ele especifica mais detalhes de como vai ser essa cerimônia e aí a Rita Costa Gomes fala que aí de fato ela pode ser considerada uma cerimônia por ter toda essa questão da normatização mais bem definida inicialmente e ela uma das imagens que eu utilizei na comunicação ela é a quebra do escudo das armas do rei que falece em substituição para as armas de novo rei que acende ao poder mas é uma cerimônia pública na cidade e a cidade está investida em planos de luto com participação dos nobres então é uma cerimônia que conta com alta participação popular então basicamente acho que é isso legal legal obrigado Natália quero convidar a todos que ainda não tiveram oportunidade de assistir os vídeos das comunicações das colegas que acessem a página do evento e assistam tá imperdível não percam eu gostaria de fazer uma questão agora para Laura Garcês que é a seguinte Laura já no início da sua fala também você comenta sobre as folhas volantes você poderia comentar um pouco mais o que que eram quais eram essas mensagens que eram transmitidas nessas folhas volantes eu fiquei com essa curiosidade boa noite como eu já especifiquei na minha comunicação as obras de Gil Vicente elas circulavam na corte portuguesa elas tinham uma importância muito grande na corte portuguesa só que Gil Vicente também queria essa amplitude dessas obras dele também então Silva ele fala muito sobre essa questão das folhas volantes que eram folhetos que eram meio que divulgação dessa obra dele de Gil Vicente no meio social de Portugal justamente para essa nova forma pedagógica de mostrar quais são os modelos e contramodelos indicados por Gil Vicente de forma bastante dinâmica através do teatro então Gil Vicente através disso ele através dessa amplitude toda dessas obras dele também também compondo nas obras dele pessoas representantes também das classes dos grupos sociais mais menos favorecidos né dos grupos sociais mais abastados mais inferiores entre aspas então muito mais para essa questão mesmo dessa amplitude das obras dele nessas questões dessa folha do volante é basicamente isso ótimo obrigado Laura pelos esclarecimentos nós temos perguntas vindas do chat por enquanto não por enquanto não é então eu sigo fazendo algumas perguntas para as colegas vamos para uma segunda rodada Renata agora vou direcionar essa questão para você é é uma provocação na verdade que no momento já mais do meio para o final da sua fala você disse que o casamento era uma espécie de válvula de escape né das mulheres saindo do espaço privado do pai e teriam uma suposta liberdade não sei se eu posso colocar essa forma ao se casar só que a provocação é justamente essa ela sai do espaço privado da casa na qual o pai é o chefe né o superior e ela vai para outro espaço privado na qual o marido exerce sobre ela algum tipo de poder gostaria que você comentasse um pouco sobre isso bem eu imaginei mesmo que esse tipo de de constatação poderia surgir porque eu não pude aprofundar na na minha apresentação no vídeo bem é porque algumas personagens principalmente nas faças entre as quais no caso personagens como a Isabel e a Inês elas são muito parecidas e elas buscam fugir ao máximo do espaço doméstico das tarefas domésticas então as mães estão sempre aconselhando elas a cumprir exatamente aquilo que conhecemos na literatura da época e que se entendia como o papel da mãe na na vamos dizer assim na moralidade da na formação dessa moralidade feminina então a mãe vai ser sempre essa personagem importante e a gente não deixa de de fazer isso então elas estão sempre aconselhando mas as filhas elas estão sempre indo na contramão então elas estão sempre falando mal desse espaço buscando fugir desse espaço e ambas as personagens vão buscar fugir desse espaço a partir do casamento porque vai aparecer personagens vamos dizer assim pretendentes que vão se apresentar para elas enquanto alguém de uma condição superior não é alguém da mesma condição que elas estão então alguém por exemplo escudeiro geralmente que aparecem são escudeiros se apresentando enquanto alguém que estão próximos do rei são privados do rei que aparecem assim na peça e que estariam por estarem próximos do rei poderiam lidar aquilo que elas procuram que está no passo real então o fato delas buscarem casar não é justamente tem essa questão de casar pensando que que ali elas vão ter uma realidade diferente e elas estão o olhar delas não é necessariamente o casar é justamente ir para mudar de status ir para uma condição superior estar onde todo mundo está que seria no passo aquele momento muitos estão querendo estar próximos do rei então elas buscam justamente isso só que no caso da Isabel não chega é uma peça curta então não chega a ter de fato o casamento da personagem mas no caso da Inês tem o casamento e aí é que é interessante porque o Gil Vicente mostra como que de certa forma a realidade da mulher não fugia daquilo que a gente de certa forma já conhece que é você sai de um cativeiro para ir para outro e ela vai quando ela casa ela vê ela trata justamente assim como cativeiro se arrepende vê que o que o braço da mata não é nada do que ela imaginava ele tranca ela dentro de casa não deixa ela sair fecha a janela não deixa ela para a igreja deixa ela sendo vigiada por um por um moço ele vai para a guerra né então ela acaba no monólogo se arrependendo de tudo que ela quis que ela renega de se antes ela renegava lá pra agora ela renega aquilo que ela dizia antes que ela se arrepende que mais antiasmo que me leve que cavalo que me derruba que é o mote da peça então ela acaba se arrependendo de tudo então a Ju Vicente acaba apresentando ali uma crítica dizendo assim a mulher ela não vai fugir desse espaço o espaço é o espaço dela então tanto que na peça a mulher está sempre dentro desse espaço e quando ela busca fugir ele vai e de certa forma coloca ela de novo para ver qual é a situação que ela vai viver então ela mesmo ela querendo vendo o casamento enquanto uma válvula de escape quando ela casa ela vê que o casamento é o cativeiro então e outros personagens vão mostrar o casamento também como cativeiro no Alda Sibula Cassandra ela rejeita o rejeita a casar de tudo quanto é forma porque ela vê as suas vizinhas reclamando dos maridos e vendo como é que de fato o que de fato é o casamento então isso é bem interessante e e a gente vê como é que o Gil Vicente acaba reafirmando de certa forma determinados espaços então esse casamento ela tem como como uma válvula de escape mas ele não é uma válvula de escape de fato tanto é que a personagem se arrepende e quando o marido morre que o marido morre na na guerra covardemente fugindo ela casa de novo só que ela casa e aí ela faz o que ela bem quer com o marido dela que é no caso o Asma que é o Péu Marques que é outro personagem que vai aparecer como pretendente para ela e aí ela faz exatamente o que ela quer ela leva ele faz ele de asno mesmo faz ele carregar ela até o amante para ter essa ideia do que é a faça porque como diz o José Augusto Cardoso Bernardes a gente não pode querer ver o Vicente de certa maneira dar um final totalmente feliz a Inês sendo que a faça é típico da faça haver esse tipo de comportamento de desviante então o tempo todo a personagem vai se mostrar enquanto desviante então é isso espero ter respondido a pergunta respondeu sim Renata obrigado agora eu gostaria de uma segunda questão para a Natália Natália já na parte final também da sua fala você coloca que os séculos 15 e 16 se não me falha a memória indicam mudanças na concepção de morte aí você indica o Varela correto? gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essas mudanças que mudanças foram essas na concepção de morte? um dos teóricos que eu utilizei na pesquisa foi o Javier Varela que trabalha basicamente com Castela mas já nessa parte mesmo a partir do século XVI e ele se concentra muito sobre a questão da morte régea que era o meu objeto de interesse na dissertação então ele aponta como a morte régea vai adquirindo esse contorno mesmo de uma grande de um grande evento público a partir das cerimônias de exéquias fúnebres e na parte inicial do livro ele trata um pouco dos séculos finais do medievo para partir para o que é mais interessante para ele que é esse momento a partir dos séculos XVI então centrando mais nessa questão da morte dos reis eu percebi na pesquisa que esse período que coincide justamente com a ascensão da dinastia de aviso em Portugal a morte régea acaba ganhando um grande destaque e até porque o rei acaba servindo também de modelo para os súditos é algo que o Varela aponta no trabalho dele então há essa questão da da reprodução mesmo seja por meio das crônicas que foi o tipo de fonte que eu utilizei de todo o cerimonial das exéquias das transladações dos corpos para os locais definitivos de sepultura e mesmo a questão da constituição do mosteiro da batalha em Portugal e depois o mosteiro do Jerônimo como os panteões régeos da dinastia avizina então são indicativos que apontam como principalmente a morte do rei acaba ganhando um grande destaque nesse momento e aí há outras questões que eu até nem até meio que vislumbrei durante a dissertação mas que aí já apontava para outros caminhos que eram um pouco além do que eu me propuse na sensação como a própria questão da santidade esse século dos finais da Idade Média assistem a alguns reis e membros de dinastias se tornando santos em Portugal chama a atenção o caso do infante santo Dom Fernando que é um dos filhos de Dom João I que acaba ficando cativo em Fez no norte da África e depois a transladação das relíquias dele para Portugal e aí inicia-se um culto então é um outro aspecto do tratamento da morte outro ponto interessante nessa questão do Panteão Régio do culto de relíquias e que começa já a se desenvolver nesse período é a questão do próprio culto ao corpo do rei são comuns alguns relatos somente a partir do período de Dom Manuel que é quando ocorre a transladação de Dom João II para o Mosteiro da Batalha de abertura de tumos e como os corpos estão no estado considerado muito bom conservados e isso também é visto como prova de santidade desse corpo dos reis então são questões que eu procurei verificar nessa questão do tratamento da morte mas relacionado à morte regia e a participação também das cidades das diversas cidades do reino nessas celebrações seja por se cobrirem como nas crônicas de Rua de Pina fica bastante claro se cobrirem de dó ou mais tarde de preto o preto passa principalmente a partir do período de Dom Manuel ser essa cor que marca mesmo o luto e a comoção pública pela morte de um rei então foram basicamente essas questões não sei se eu consegui responder adequadamente conseguiu sim Natália obrigado deixa eu fazer agora a questão para Laura Garcês Laura o Gil Vicente ele era patrocinar eu fiquei meio que na dúvida eu imagino que ele fosse patrocinado pelo rei é isso mesmo quem que patrocinava ele para ele poder fazer essas virtudes pessoas que morriam a salvação o céu pessoas que defendiam também a monarquia eram pessoas bem vistas por que ele era patrocinado quem que a sua fala pensava a quem né por favor boa noite é é curioso bastante né essa essa questão justamente porque a gente está se aprofundando agora com o livro Gil Vicente Compendio né fala justamente sobre isso também né na pesquisa a gente percebe e a Renata também tem também estuda sobre né muitas das obras de Gil Vicente foram patrocinadas por Dona Leonor a rainha né ela encomendava algumas obras dele também os reis Dom Manuel e Dom João III encomendavam obras relacionadas a essas obras de devoções de passos né a gente percebe muito isso a relação de Gil Vicente com a corte portuguesa muito atrelada apesar de Gil Vicente também através das pesquisas que estão sendo avançadas entrado também aos outros cargos como trovador ou víris e não sendo ainda sendo comprovada exatamente mas ainda tendo essa essa dimensão então como eu falei ele era ele era proteccinado pela Dona Leonor boa parte por Dona Leonor e por alguns e por o rei Dona Manuel I e Dom João III então você responde a pergunta da nossa mesa eu gostaria de fazer algumas considerações sobre as seguintes Jordano só um momentinho por favor nós temos uma perguntinha para a Renata no chat posso falar? pode fazê-la? tá a Stephanie ela está perguntando sobre a última obra que a Renata estava falando sobre a importância da igreja neste contexto dessa obra ela queria saber qual era o papel da igreja se teve algum tipo de importância no contexto Ana só um detalhe Renata a organização está pedindo um pouco de agilidade na resposta por gentileza bem boa noite nessa no caso eu imagino que ela deve estar se referindo a Casa de Inês Pereira que foi a última obra que eu mencionei bem no caso da 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 igreja diretamente porque Gil Vicente ele estava ali por mais que ele defendesse determinados princípios cristãos ele estava ali sendo patrocinado como a Laura falou pelos reis então todas as obras de certa maneira são encomendadas por essas figuras reais então a questão da da igreja do papel da igreja a gente não não tem como falar muito porque não tem muito o que dizer porque ele foi essa peça foi justamente encomendada é claro que ela tinha certos objetivos de religiosos mas de de dizer que tem uma certa influência do papel da igreja enfim não 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 temos documentação para isso mas muito obrigada pela questão ótimo queridos então a gente vai se encaminhando agora queridas nós vamos se encaminhando agora eu gostaria de que foram comunicações bastante no sentido de contribuírem para o debate eu acho que são foram contribuições que demonstraram um certo já amadurecimento outras mais claro outras menos isso varia de acordo com o nível que cada uma se encontra mas de qualquer forma é muito interessante a gente conseguir perceber que há de fato um olhar que problematiza que busca decifrar aquilo que está escrito valendo-se claro de um arsenal teórico de muitas leituras bibliográficas para poder dar conta de compreender aquilo que está sendo transmitido por esses autores há 500 600 anos atrás então assim parabéns pelo esforço de vocês e eu gostaria de convidar a todos para a próxima mesa que se inicia daqui a pouquinho às 8h10 cujo título é o terreno e o sobrenatural medieval então eu agradeço e peço a todos a gentileza né claro sempre de acompanhar os demais eventos do nosso evento valeu um grande abraço a vocês tchau abraço a todos muito obrigada tchau boa noite a todos boa noite